Música Acelerando de monção, pução Na residência pode crer que só tem louco E quando cai a noite, tu, 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 vários pipocos Pedra noventa, tem vários contatos, pode É o Júnior do Zade, da terra do Sonic Country É o febolado, chega chegando Daquele jeito as piranha vêm se envolvendo Buscando o novo horizonte A pulsa em curva é direto Tira o certeiro e dá uma bala de agarra A disciplina, tá quebrada, nós é cria Tem ideia pra trocar, se precisa levar pra mim Que a exportação chegou aqui, no Dalicapela Carregamentos importados, DM-16 É o trinquedo X, A, é o que faz perfuração A minha palavra vale o tiro, eu tenho munição A exportação chegou aqui, na baixa da Santista Carregamentos importados, DM-16 É o trinquedo X, A, é o que faz perfuração A minha palavra vale o tiro, eu tenho munição A minha palavra vale o tiro, eu tenho munição A minha palavra vale o tiro, eu tenho munição Tchau, tchau.